Oi gente, hoje a gente vai bater um papinho sobre o futuro, se a gente pode alterar o futuro, como é que funciona isso e vou passar pra vocês a minha visão, tá? De como eu vejo esse mecanismo todo. Aí, hoje de manhã aconteceu uma coisa engraçada, a minha filha trouxe umas amiguinhas aqui pra casa, umas colegas, né? E elas são muito unidas, elas estudaram desde o infantil, então são três moças, né? Com a minha filha, quatro moças aqui, a gente diz amiguinha, que viu crescendo, mas já tá tudo moçona de 19, 20 anos. Aí, elas dormiram aqui, ficaram por aqui, dormiram na sala de TV, uma mafunhada em cima da outra, um monte de gatinho dormindo junto. E aí eu acordei por volta de umas, ia ser umas oito horas mais ou menos da manhã, eu dormi sozinha no meu quarto. Aí, levantei, fui ao banheiro, fiz xixi, mas eu tava com um sono incontrolável. E eu tava assim, querendo até ver se ela já tinha acordado e tal, mas eu tava com tanto sono que eu voltei pra cama, então eu vou dormir mais um pouquinho. No que eu dormi, eu logo senti... Na hora que eu deitei, eu já comecei a sentir os tais repuxões, né? Que eu sinto no meu plexo. E o meu último pensamento, ia, eu vou sair lúcida, foi o que eu pensei. E realmente eu saí, eu consegui ver o telhado da minha casa, eu já saí assim, fui ejetada mesmo, né? Saí no telhado, assim, olhei minha casa por cima e fui até a praia. É um pouco distante daqui, eu tô relativamente próxima à costa, mas devo estar a uns 20 quilômetros, mais ou menos. E aí eu fui até a praia e quando eu cheguei na praia, eu vi um cara, ele tava... As meninas estavam na praia sentadas, assim, perto de uma pedra, eu acho, parece, não lembro direito. E atrás tinha um cara que era uma pedra, assim, porque ele tava escondido, ou uma árvore, algo assim que tava meio escuro. Mas eu vi nitidamente, ele tava engatilhando uma arma. E eu fiquei desesperada porque eu consegui perceber a intenção dele, que ele ia com aquela arma pra cima das meninas, que estavam bem próximas, né? E eu tentei voar em cima dele pra impedir que ele fosse pra cima delas. Mas na hora, assim, a primeira instinto que eu tive foi de ir em cima dele. E na hora eu lembrei, não, eu tô em projeção. Foi uma confusão, sabe? A coisa foi muito real. Eu sabia que tava em projeção, mas em princípio, como eu tentei voar em cima dele e eu passei por ele tipo um fantasma, eu tava numa outra dimensão diferente dele, eu tava numa outra frequência diferente dele, porque eu não consegui tocá-lo. E ele também não percebeu a minha presença. E aí aquilo me assustou, acho que na hora eu me confundi um pouco, e eu voltei pro corpo. Aí eu voltei, acordei, e voltei em estado vibracional, né? Eu disse, caramba, que projeção chata. E levantei rápido, fui olhar na sala, elas estavam dormindo ali, igual gatinho, que eu falei, né? Toda engalfinhada uma na outra. E aí voltei, até dormir de novo um pouquinho mais, e não aconteceu nada. E quando eu acordei, elas estavam fofocando na sala, eu ouvi vozes, levantei. Aí elas estavam combinando, se iam sair, se não iam. Eu digo, gente, eu tive um sonho tão estranho com vocês. No que eu falei um sonho estranho, que a minha filha já até me conhece. Eu sempre digo que quando é um sonho ruim, eu gosto de contar, que aí não vai acontecer. Criou essa superstição pra mim. Aí eu peguei, quando eu falei isso, aí a minha filha logo falou assim, mãe, eu tive um sonho ruim também, vou contar. Pra cortar. Eu sonhei que tinha um cara com uma arma, ela até confundiu com Bolsonaro, porque ela deve ter rememorado alguma coisa e trouxe. E era um cara com uma arma que eu queria me atacar. Aí a outra falou assim, Ih, tia, eu sonhei com um dente que tinha caído, meu dente canino, eu tinha arrancado meu dente canino, e eu olhava assim, os dentes caíam. Eu tenho essa coisa que sonhar com dente é anúncio de morte, né? Não gosto. E a outra menina também disse que tinha sonhado, que estava rezando. Ela disse, esquisito, eu sonhei que eu estava rezando Ave Maria, era uma situação, alguma coisa, eu estava rezando. Aí eu disse, pois é, e eu sonhei com vocês, que vocês estavam na praia, eu vi vocês na praia, e uma pessoa estava engatilhando uma arma, eu acho que ia assaltar vocês, alguma coisa assim. Aí a minha filha falou, pô, caramba, a gente tinha planejado agora de manhã a praia, não vamos não. Vamos ficar aqui, vamos curtir a piscininha, vamos pegar sol, vamos ficar aqui por casa mesmo. É dizer, olha só, eu sei que é difícil a gente acreditar nas coisas, mas quando a gente tem uma conexão bacana, às vezes a gente tem acesso a um dos futuros que está sendo plasmado. No momento que elas combinaram de ir à praia, que elas tinham combinado ontem de ir à praia, parece que eu nem estava sabendo, elas já estavam plasmando um futuro. Do lado de lá, alguma coisa já estava se desenvolvendo, já estava se desenrolando. E de repente, em projeção astral, eu tive acesso a esse futuro. Tanto que eu não compreendi, porque eu na hora achei que estava em projeção, estava na mesma frequência, na mesma sintonia, eu ia atacar o cara. Mas quando eu fui atacar ali, eu vi que eu não consegui interagir com ele, aquilo me assustou, me confundiu um pouco. Eu disse, caramba, ué, eu estou em projeção, não estou? Ou é sonho, porque eu estou em uma dimensão diferente? Deu um pane no sistema, né? Mas é porque eu posso ter acessado um futuro, uma das possibilidades do futuro, que foi aberta. E aí, aquilo eu trouxe para cá, consegui rememorar, os coincidências não acontecem, houve uma sincronicidade ali delas também expor o que elas haviam sonhado, de repente, elas até vivenciaram aquilo lá também, porque elas estavam dormindo, elas poderiam estar projetadas também, dentro do que elas tinham planejado de fazer hoje. E aí, nós alteramos uma parte do futuro, vamos dizer assim. Gente, eu sei que é muito louco, as pessoas começam, as quizons que vão para o canal para trolar, para tudo, mas essa louca aí fumou, cheirou alguma coisa. Mas não é, a física quântica vem estudando isso. Que a gente, cada ato, cada gesto nosso aqui, está plasmando um futuro. que se a gente tiver tempo de consertar aqui o que a gente está plasmando do lado de lá, a gente altera isso. A gente pode alterar. Então, é só a gente ficar ligada. Nesse ponto que eu acho que a projeção da consciência, a gente sair lucidamente, nos ajuda muito. E às vezes a gente tem esses insights. Então, você consegue acessar alguma coisa, você está vendo o que vai acontecer lá na frente, e aí você traz para cá e tem a oportunidade de haver todo um trabalho de sincronicidade para te despertar e dizer, não vá por esse caminho. Então, essa é a visão que eu tenho de como as coisas, às vezes, nos são reveladas como futuro. E a gente tem o poder de modificar, de transformar, quando a gente não quer que aquilo aconteça. E como também, às vezes, espíritos vêm e contam para a gente o que viram lá no futuro. É lógico que assim, determinadas coisas, se a gente não muda a nossa postura, se a gente está dando aquele caminho e continua seguindo, e eles conseguiram visualizar aonde ia dar, numa daquelas probabilidades, porque cada gesto nosso gera um monte de probabilidade. Mas isso tudo vai se plasmando lá, multidimensionalmente. Então, às vezes, um espírito capta uma dessas plasmagens e conta o que está acontecendo lá. Ele está vendo o que está acontecendo. A gente tem essa noção de que o que está acontecendo aqui vai desenvolvendo lá, e aí quem está do lado de lá está vivenciando aquilo como presente. Não é que o espírito veja isso vai acontecer, não. Ele está vendo o que está acontecendo, porque ele está dentro da mesma dimensão onde você plasmou aquele futuro. Eu sei que é difícil para caramba para alcançar. São coisas que você... Sensorial. Não tem muita palavra para expressar, para explicar. A física mesmo não consegue ainda explicar isso, mas já tem muita gente aí no caminho, na pista, para poder provar que é mais ou menos por aí que as coisas acontecem. Então, mas para a gente não interessa nem como funciona o mecanismo. Eu, pelo menos, eu não me preocupo como funciona. O que eu quero passar sempre para vocês é vocês ficarem ligados nos sinais que nos mandam. Seja de um futuro legal ou de um futuro ruim. A gente está sempre ligado que existe essa possibilidade deles terem acesso do lado de lá e passar para a gente. Ou então, a gente através dos nossos sonhos acessarmos isso. Que na verdade não é um sonho. é uma projeção da nossa consciência lúcida. A gente sai do nosso corpo lucidamente e consegue acessar. Quem já tem um pouco de tarimba nisso, tem um pouco de experiência, a gente consegue até perceber bem a diferença entre a projeção astral e o sonho. Um tempo, você começa já, você tem certeza. Hoje eu tive certeza, eu tive todos os sintomas de saída, de tudo, depois de reentrada, de acoplagem. e eu sei que eu saí lucidamente em projeção e consegui visualizar isso do lado de lá. Então, gente, a gente está sempre ligado aí, as pessoas me perguntam, é possível modificar o futuro? Acredito que é possível sim. Sabe? Pela gente mudar o nosso comportamento. Então, quem tem alguma visão ou é avisado, pessoas que às vezes recebem até mensagens, fica, não se prende, se for um futuro ruim, não se prende nesse futuro. Muda a tua maneira de agir aqui, o que você está fazendo, que aí você com certeza vai mudar o que está vindo lá pela frente. Então, quando a gente tem acesso a isso, não é para a gente se preocupar, é para a gente trabalhar na mudança. espiritualidade às vezes permite até nossos amigos espirituais propiciam isso, às vezes uma saída para que a gente consiga perceber o que está acontecendo ou o que vai acontecer para a gente se defender. É assim, todos nós temos condição de receber isso, de ter essas informações privilegiadas. Todos nós temos. E isso vai acontecendo mais à medida que a gente vai desenvolvendo essa conexão com o pessoal, com a galera do bem, do lado de lá, que olha por você, que está aqui te ajudando, está te dando força nessa encarnação. E a gente tem os nossos amigos que estão do lado de lá só trabalhando aqui em cima da gente. Então, a gente tem que acreditar nisso, não interessa o nome que você dê, porque eu sei que os católicos às vezes dizem que são santos, os santos que vêm avisar, os evangélicos falam que é Jesus, que é o Espírito Santo que veio avisar, que vem com uma visão, não importa o nome que tenha, acredite quando você tiver alguma visão assim e muda, muda o que você estiver fazendo aqui, porque aí o futuro muda. Gente, eu acredito nisso de verdade, tá? Eu acho que a gente pode mudar tudo. Infelizmente, tem situações que às vezes a gente vê o que está acontecendo, os Espíritos avisam e as pessoas do lado de cá não mudam, você tenta às vezes até alertar, mas... E aí a gente tem que se conformar porque cada um segue o seu caminho, cada um vai fazer suas escolhas, nós temos o nosso livre-arbítrio que todos nós temos, né? Então, você às vezes não pode interceder pelo outro, você não pode fazer, mas é possível. E tanto é possível mudar o futuro quanto é possível mudar o passado também, tá? Mas isso aí já é um papo mais complicado, que aí requer muito conhecimento energético, físico, e só Espíritos muito com uma inteligência e com conhecimento vastíssimo, eles conseguem acessar, é antiético, mexer no passado porque você não vai interferir só no passado de uma pessoa, no momento que você altera o que aconteceu lá atrás, você vai mexer com todas as outras consciências que sofreram, é uma bola de neve, né? É um efeito cascário. Então se você mexe lá com um, você vai alterar toda a história daquelas outras consciências. É perfeitamente possível isso, gente. Tem raças lá fora que já detêm esse conhecimento, né? O conhecimento de física, de como funciona, da mecânica, do tempo, de tudo, eles são detentores desse conhecimento. Mas é antiético fazer isso. existe uma uma lei que a gente aqui fala é porque é lei de Deus, né? É, também, mas existe um, assim, isso eu vejo com a maior naturalidade. Eu sei que vão de novo falar, aqui que essa louca anda fumando e cheirando. Mas existe, do mesmo jeito que aqui nós não temos a ONU, que foi uma organização criada pelos homens para poder controlar todos os nossos atos aqui das diversas nações, a paz igual, tentar criar normas, isso pode, isso não pode, para a gente ter uma convivência pacífica. Do mesmo jeito, diversas raças se reuniram, do lado de lá formaram um conselho, e eles também definem regras, coisas que, porque do lado de lá, gente, quem já tem conhecimento tecnológico, você imagina o que eles não podem fazer, né? Com raças como a nossa que ainda está bem atrasadinha moralmente, intelectualmente, tecnologicamente, então tem que ter um certo controle nisso tudo para evitar que grupos ou raças específicas dominem as outras, escravizem, né? Então existe um conselho nesse quadrante da nossa galáxia que domina isso aí. Estou falando dessas baboseiras aí de loucura, viagem não, tá? É uma coisa perfeitamente natural e eu vejo que existe e é viável, da mesma forma que nós nos reunimos aqui, formamos a ONU, tem um grupo do lado de lá que se reuniu também para ajudar, impulsionar os planetas que estão mais atrasados, auxiliar as raças que estão em desenvolvimento, como a nossa, nós estamos em desenvolvimento, a gente não detém nem um décimo da tecnologia que eles possuem lá fora, né? E a gente é muito estúpido, a gente não é muito infantil moralmente para ter acesso a determinados conhecimentos, então aos poucos isso vai sendo inserido na nossa civilização para que a gente possa utilizar sempre sabiamente, utilizar para o bem. mesmo assim, eles às vezes ensinam a fazer uma coisa e a gente deturpa tudo, pega aquela informação em que seria importante, transforma numa bomba, transforma num... Então, né? Então a gente, esse acesso ao passado e acesso ao futuro é perfeitamente possível, gente, eu tenho certeza. E a gente tem que ficar ligado que são as brechinhas que eles deixam para a gente viver melhor aqui, se é café pequeno para eles nos orientarem, mas a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar sintonizado, é o que a gente chama de intuição e muita gente tem. Ah, eu tive intuição para não ir por aquela rua, para não ir por aquele determinado local e depois eu soube que teve um acidente lá. São informações que nos são passadas, são os nossos amigos trabalhando do lado de lá para evitar que você sofra alguma coisa aqui. a gente é protegido, pode ter certeza. Se você é do bem, se você faz um trabalho bacana, se você é uma pessoa que está construindo alguma coisa aqui nesse planeta, você é protegido. As tranqueiras é que são um pouquinho abandonadas, mas quem é do bem, quem é legal, quem está fazendo um trabalho legal, que procura ajudar os outros, que está construído de alguma forma, nem que seja sendo aquela pessoa que está sempre de bom humor, trazendo bom humor no trabalho, que está sempre trazendo a palavra de ânimo, pode ter certeza que você é protegido, que você, mesmo achando pequenininho, você é uma engrenagem importantíssima. Às vezes, é aquela engrenagem pequenininha no sistema todo, mas que dá força para que a engrenagem toda se movimente. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Tá, gente? Era o que eu tinha para falar aí de futuro. É o que eu acredito e eu passo para vocês, para que vocês também possam sempre fazer bom uso da informação que chega até vocês. Tá? Beijos, mais uma vez, muito grata e fiquem com a luz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.